E avançando, mano. É PC, mano. É PC, Felipe. O cara é rápido. PC a move é diferente. Por isso, mano. É mais fácil o movimentar. Atira como? Que botão aqui a pé? É o... o cliente. Mais esquerdo. Tá avançando, rapaziada. Que o gás daqui a pouco come nós aí. Pogba, valeu essa rapaziada, mano. Oi, vocês não vieram aqui não? Tá com caixa? Tá na laje. Tinha gente aqui, hein, time. Vou avantar, viu? Ó. Tá tudo ali. É PQ desses aí. Os outros correram. Toma, tio. Vai pra zona segura. Eles tão na montanha aqui, essa porra. Não, acho que é PQD. Eles tão aí, mano. É, é a PQD, ó. Será que é o PQD? Tomei um aí da frente. O que é PQD isso aí? Tomei, tô tomando. É os paraquedistas, os PQD. Ai, cara. Derrubeu os dois? Cadê esse zolo? Derrubeu? Derrubei os dois. Nossa, tô tomando da esquerda. Ah, mentiroso. Não, coloca a traca não, viado. Para. Vou tentar ganhar o dolozo aqui. Vai. Ih, estão. Pô, tomei umas balas dolozo. Ah, mas Massimo, você me tá sentado aí. Eu tenho arma, mas não tenho bala. Tá na vida, Massimo. Tá na vida, tá na vida. Boa, voltei. Voltei, time. Tem uma bala. Ih, chegou. Chegou outro, mano. Meu Deus, tem dois. Caralho. Tá, porra, logo o ataque, mano. Morri, morri. Morri, morri. Só corre, só corre. O Thiago tamo na retaguarda. Eu tô de pistol, hein. Desci, 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 desci. Tão uma arma aqui, viado. Cadê? Dropa aí. Esse cara vai querer pegar a gente, tá? Não, vamos pegar a gente. Não, vamos pegar a gente. Tô ouvindo os cara, hein. Cadê? Esses cara tem um papo aí. Caralho, esses filhos do caramba, Luan. Eu nem vi, o cara tava agachadinho, mano. Opa. Subi por aqui e fui o Victor aqui, ó. Nossa. Meu Deus, meu Deus. Tem mais um lado? Consegue vir aqui, Victor? Tô chegando. Rila ele, cara. Rila ele. Tem caixa de armamento. Tá vindo aí, Felipinho, em cima, hein. Tá vindo aí. Ih, comprou na loja, filho da puta, mano. Caralho, maluco. Tá cheio de gente aqui, mano. Tá. Ai, cara, não tem colete, mano. Caralho, tá aqui logo uma granada errada. Time, eu tô aqui, cadê vocês? Subi, subi. Sobe, sobe. Tem um sozinho aqui. Se vim nós três, nós pega. Tá aqui na direita, Felipa. Tudo bem? Boa. Boa. Eu joguei um bagulho que eu nem sei o que é. Opa, aqui na frente, aqui na frente. Boa. 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 Tem mais, hein. Bora, bora. Bora, bora. Foi todo mundo, foi todo mundo. Foi até atrás desse muro. Foi geral? Foi geral. Cara, tudo sem nada, mano. Vai tomar no fio. Ih, nada do lado, mano. Ali, 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 ó. Tô pegando um aqui. Ih, tem outro, ó. Nossa, mano. Pô, que tá ruim pra nós, hein, mano. É, eu desci, eu desci, eu desci. É, vamo pra aí onde você tá. Vamo. Agora. Ai. Tô meio estuado ali. Os caras vai querer bem atrás, eu acho. É, então, a gente vai tomar a deles. Puta, na cabana tem gente, parece, hein. Tô cruzando no... Tem gente? Tem gente? Tô cruzando no matagal aqui, ó. Caralho, eu tô me confundindo, sei lá, mano. Tem, tem gente, tem gente, tem gente em cima mesmo. Ih, tô tomando dos caras lá que a gente fugiu, mano. Ai, eu tô vindo, eu tô vindo, eu tô vindo. Vem pra cá, Felipe, vem pra cá, vem vindo. Que noite, que noite. Que noite, que noite. Que noite, que noite. Que noite, matou, mano. Nossa, Vitor, nós se lascou aqui, hein. É, mano. Os caras tá... Nossa senhora. Pô, foi isso, Kinga. Pô, alguém deve vir aqui, hein, mano. Tem um cara em baixo. Vem lá no top. Vai vir aqui. Tem um cara em baixo, tem um cara em baixo. Vem lá no top. Tem um cara em baixo. Opa, tem gente ali, Vitor, ó. Opa, tem gente ali, Vitor, ó. Tem gente em cima aqui também, cara, tá... Nós tá... Corbiado. É. Nós não tá num lugar bom, bom, bom não, tipo... Tem que pegar esse bagulho aí no alto, mano, Spar Então, opa, aqui na frente Caralho Nossa, tô sem colete, mano Aqui não tem, não? Eu tenho dois, ó, pega aqui, ó Opa, pularam aqui, pularam aqui, pularam aqui Ó, se quiser pegar, Victor Mas, cadê o cara, mano? Olha aqui, um Pega o colete aí, ó Tem gente com nós, atrás da gente aqui, hein Nossa, aquela torre vai ferrar a gente, mano Olha, tá varando tudo, mano Nossa, fodeu, mano Tá varando tudo aí Fodeu, ó Ah, fodeu Tomei um das costas ali, Victor Ixi, o cara tá rushando, ó Nossa, legal Nossa, rusharam, Victor Atrás de você tem Dentro do gás Ó A gente foi bom, pô O cara tá muito ruim, mano Caralho, time Fodeu Fodeu Tomei um das costas ali com Tomei um das Tomei, Mark Eu digo Tomei, Mat